Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meloço, Caio Nobre, bora lá pra mais um vídeozinho de dica aqui de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso pra vocês, sim meus amigos, já terminamos, como vocês podem ver aqui, o modo invasão, ó, já estamos aqui com a muralha em 95%, ainda não explorei as áreas que são desbloqueadas após a gente vencer o chefe da temporada, né, no caso, vou fazer isso logo mais pra poder trazer vídeo pra vocês também de algumas coisinhas por lá, Mas hoje, cara, eu quero trazer essa dica aqui pra vocês de como vocês podem enfrentar o chefe sub-zero sem muitas dificuldades, utilizando um novo talismã dessa temporada, que eu considero até então, tá, porque eu não explorei as áreas bloqueadas ainda, que é o nosso famigerado peido congelante, sim, esse é o nome do talismã dessa temporada, eles abraçaram mesmo essa zoeira aí, cara E aí, eu vou mostrar pra vocês direitinho aqui, onde vocês conseguem esse talismã antes de enfrentarem o sub-zero, vai por mim, ele ajuda demais no terceiro estágio do personagem ali, e vocês vão ver aí, porque eu vou deixar rolar a luta na íntegra pra vocês Então, já aproveita aí, cara, deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados no esquema, né Tô aqui com o nosso querido Quan Chi, pessoal, ó, essa daqui é a fase do sub-zero que nós já passamos, e eu vou mostrar pra vocês já, onde vocês conseguem esse talismã aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, esse garoto aqui, peido congelante, nível 30, que tem basicamente as mesmas atribuições do quebra-vento da temporada passada, ó De 9 cargas ali, 180% de duração, ele fica muito tempo na tela e causa 3 mil de dano, cara, realmente é um talismã muito bom de se utilizar aí Nas torres de temporada também, ó, já fica a dica desse talismã pra vocês E agora, vamos lá no cenário onde vocês vão pegar esse talismã, tá Vou ir voltando aqui, ele tá bem pertinho dessa área final, tá bom? Vamos lá Chegar aqui pra direita, pra minha direita aqui, ó Beleza, vamos dar essa viradinha aqui E nós vamos chegar neste ponto aqui, ó Na pista grande final Podem ficar tranquilos, que a gente já tá providenciando aqui um vídeo com todas as dicas pra vocês Falta eu só ver as dicas, né, as pistas que estão nos cenários bloqueados lá Porque eu acabei de ver o seu sub-zero, então eu vou passar por elas ainda e depois trazer tudo pra vocês, tintim por tintim Mas, nós temos aqui, ó, pra não ficar dúvidas, temos esse collector Do lado dele, a gente tem essa pista aqui, ó, que é o grande final Onde vocês devem efetuar o segundo Fatality da Limei E pra quem não tiver o Fatality desbloqueado, tá, pessoal? É só vocês fazerem trás, frente, baixo e bolinha ou B no Xbox, né? Bolinha no Playstation, B no Xbox Quando vocês finalizarem a luta ali no Finish Him, executa esse Fatality, que aí vai liberar essa área aqui Pra vocês pegarem esse baú, que vai entregar pra vocês esse talismã, que é o peido congelante, tá? No level 30, lendário e tudo mais Com esse talismã em mãos, é só vocês irem lá, nosso querido sub-zero E mandar a bala enfrentando o personagem Eu achei, pessoal, ele bem mais tranquilo que a Nitara da temporada anterior, nos rounds ali Só que ele tem alguns pormenores ali na luta contra ele Porque na entrada do terceiro estágio mesmo, se a gente não tivesse talismã em mãos Deve ter outras formas também, mas como eu já tava com ele em mãos Foi a melhor maneira que eu encontrei de interromper o sub-zero Que ele começa a carregar um ataque Que se a gente deixar ele fazer e ele tá com escudo no corpo Ele te mata na hora Ele faz um brutality durante a luta, entendeu? Eu vou colocar a luta aí pra vocês verem na íntegra, né? Que eu venci o personagem Mas vocês vão entender o que eu tô falando com relação ao uso desse talismã E um outro ponto muito legal, cara Que a Netherrealm, assim, pra mim eles arrebentaram nisso daí, tá? Com relação a referências A gente viu, já no Twitter, o pessoal postando Que tem aquela referência do elemento que traz a vida, né? Que é uma parada lá do filme de 95 Que o Liu Kang enfrenta o sub-zero Pega aquele balde de água e taca dele pra poder matá-lo Vocês lembram? Então, tem isso nessa luta também, mano Assim que começa ela, vocês vão ver aí Aparece ali, elemento que traz a vida E vai ter os baldezinhos de água espalhados assim pelo cenário No meio e nos dois cantos Porque a última parte do sub-zero, o último estágio A gente precisa, quando ele começa a carregar aquela bolona de gelo Igualzinho no filme Tacar esse balde de água no personagem Pra poder finalizar a luta de vez Então, confiram aí, meus amigos Essa luta na íntegra Eu vou deixar a introdução dessa animação Quando a gente entra no estágio pra vocês verem E a finalização dela também Assim como o teaser da próxima temporada do Invasão Vejam só Dizendo as suas vitórias contra seus inimigos Sub-Zero's icy resolve Has not been melted Perhaps defeating him Will shatter it Ignorar minhas profecias é um perigo, Sub-Zero Não sou ingênuo como Asinda, o feiticeiro 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 Tchau. 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 Tchau.